A construção de um sistema capaz de garantir cuidados de saúde e qualidade a toda a população, independentemente da sua condição, é uma das marcas que melhor estabelece a fronteira entre as sociedades mais e menos desenvolvidas. É pois com grande satisfação que participo na inauguração da Unidade de Saúde de Parceiros e a Zóia, um momento significativo no reforço da nossa rede de cuidados primários e mais o investimento que nos posiciona do lado certo da fronteira. Nós fizemos um acordo, um acordo de parceria para a descentralização aqui em Leiria e os resultados estão à vista e estão à vista já nos novos infraestruturas, nos novos incrementos, este que hoje visitamos pronto, os que estão a ficar prontos e o que virá a seguir, porque já temos planos para continuar este esforço e isso também contribui muito para atrair equipas profissionais diversificadas. É dia de satisfação, porque concluímos um objetivo, mas essa satisfação é só motivação acrescida para as outras oito obras que só aqui neste Conselho temos ainda para lançar, concretizar e acabar. Obrigado. 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 Obrigado.